Boa noite pessoal, hoje a gente vai fazer um clássico dos anos 70, é um clássico da hotelaria, é um club sanduíche de camarão, mas é um club sanduíche especial, é camarão com manga. Então para esse sanduíche eu considero talvez o melhor sanduíche do mundo, esse, a gente vai usar camarão, esse camarão é aquele que eu comprei na feira hoje de manhã com meu amigo Toninho, é um camarão de 17 camarões por quilo, então é considerado o segundo maior camarão, não é aquele pistola que é 10 por quilo, que são 100 gramas cada um, esse é 17 por quilo, é um camarão bastante grandinho, alface, salsinha que já está picada, limão siciliano, que eu vou misturar com a maionese, vou misturar com a manteiga e o azeite que eu vou cozinhar nessa frigideira antiaderente, o camarão, os pães para fazer a torrada e a gente vai fazer esse sanduíche que chama-se triple decker de camarão. Para começar, a gente vai dar uma salteada nos camarões, primeiro eu vou temperar o camarão com sal e pimenta, nada mais, pouquinho de sal, pouquinho de pimenta, dos dois lados, aqui eu vou jogar na frigideira antiaderente, o camarão, pessoal, é um susto que a gente fala, o camarão nunca deve ser cozido mais do que um, dois minutos, esse aqui vai demorar menos de um minuto a cocção dele, camarão é assim, camarão bom é o camarão rápido, o camarão que fica muito tempo na panela, ele destrói, as fibras ficam todas moles, ficam horríveis, um pouquinho de manteiga, o barulhinho que já começa a sair, a pimenta já estava bem quente, fogo alto, tá, então vou jogar o camarão, vou dar uma puxadinha nele, vou jogar um pouquinho de salsinha, vou jogar um pouquinho de limão siciliano, pronto, desliguei o fogo, vou deixar ele aqui de lado e enquanto isso, enquanto o camarão dá uma esfriadinha para a gente poder manusear ele, porque eu ainda vou pegar esse camarão, vou cortar ele na úrgica ordinal para poder fazer o nosso sanduíche, enquanto isso, a gente vai preparar um pouquinho de maionese com salsinha, limão siciliano, sal e pimenta, tá, então vamos lá, duas colheres de maionese, três colheres de maionese, vai, para passar nos sanduíches, salsinha, ó, um punhado de salsinha, o que a gente quer? A gente quer uma maionese verde, tá, uma maionese tipo aquelas de lanchonete, quando a gente pede um x-salada com maionese à parte, aquela maionesezinha verde que vem, que é uma delícia, é isso que a gente quer, colocar um pouquinho de pimenta, colocar um pouquinho de sal, e agora a gente pega uma pimenta e dá uma mexidinha, ó, enquanto isso, pessoal, eu vou fazendo as minhas torradinhas, tá, eu vou fazer dois sanduíches, então eu tenho seis torradinhas aqui, são três, é o Triple Darker, são três andares de sanduíche, maionese, salsinha, limão siciliano, sal e pimenta, tá pronto essa maionese aqui, e agora a gente vai dar um prato nesse camarão, vou tirar os camarões da panela, eu vou tirar os camarões da panela, mas eu não vou tirar esse caldinha, tá, esse azeite com a manteiga e a salsinha que ficou aí, o limão siciliano, que ficou na panela, porque eu quero depois que eu cortar o camarão na longitudinal, eu quero voltar ele para a panela, para ele poder ficar todo, ó o que eu vou fazer, presta atenção, vamos para o outro aqui, agora, ó, tira essas coisas da frente, aí eu vou apertar ele, já esfriou o suficiente para poder dar uma apertadinha nele, vou pegar com a faca bem afiada aqui, vou, ó, de qualquer maneira, toma cuidado, porque você, em casa, com a faca super afiada, inclusive depois a gente vai fazer um programinha só de cortes, descobri uma faca muito bacana, que serve para aprender a cortar desse jeito, que nem os profissionais cortam, mas que a faca em si não corta, é uma faca para cortar alface, depois eu vou mostrar ela para vocês, a gente vai fazer um filminho só de corte, bom, então estou com os camarões que eu vou fazer meu sanduíche aqui, vou voltar eles para a panela, não preciso reaquecer a panela, tá, só vou fazer, dar uma misturada, ó, vou dar uma misturada com esse molho, para ele absorver todo esse molho aqui, eu quero ele bem temperadinho, tá esse camarão, esse sanduíche, eu vou contar uma coisa para vocês, vocês vão entender porque eu considero esse aqui o melhor sanduíche do mundo, a manga já está cortadinha aqui, tá, eu vou virar essa tábua, vocês reparam que essa tábua está suja, tá, então o que eu vou fazer, eu vou dar uma viradinha, ops, limpou, aqui já saiu mais duas torradinhas, então eu tenho seis torradas, eu vou montar um, para vocês darem uma olhada, para ficar bem recheado, bem gostoso, para vocês verem como é que, como é que a gente faz, então primeiro, vamos estender as torradas aqui, aí eu vou pegar essa maionese, vou colocar uma colherzinha em cada sanduíche, eu tenho os alfaces já pronto, tá, então o alface, eu vou pegar agora, eu vou fazer o seguinte, em cada uma dessas bandas, essa aqui vai ser a que vai tampar, você está dando um close aqui, essa aqui vai ser a que vai tampar, então eu vou colocar em cada uma das bandas, eu vou colocar um pouquinho de alface, um pouquinho de alface, vou colocar alguns camarões, hum, vocês já estão dando uma olhada, né, ó, o alface dá aquela crocância espetacular, quando você dá uma mordida, o alface faz, fica uma loucura, agora a gente vai colocar as mangas que eu já tinha fatiado, igualzinho eu fiz com camarão, eu laminei as mangas, eu fatiei primeiro elas, e depois eu dei uma laminada com a faca deitadinha, daquele jeito que a gente viu, elas ficaram assim, aí o que eu vou fazer, terminei a primeira fatia, vou cobrir com a segunda fatia, dá uma apertadinha assim, ó, como ficou bacana, de novo, começando tudo de novo, mas você não precisa ir muito lá no fundo, ó, enchi de camarão, eu estou fazendo um sanduíche espetacular, eu estou recheando bastante o sanduíche, tá? Vou passar ainda mais um pouquinho de maionese, só para ele grudar bem, nessa última banda, vou fazer o seguinte, eu vou virar essa parte com a maionese, todas as outras duas foram para a maionese para cima, né, essa aqui vai virar a maionese para baixo, só para poder grudar bastante na manga, ó aqui, aí a gente vem com a mão, já estão percebendo como está ficando bonito, dá uma olhada, isso aqui é um triple deca, é um club de sanduíche, só que um club de sanduíche especial, feito de camarão e manga, hum, agora você dá uma apertãozinha assim, e a gente vai cortar, ó, a gente vai, cortou tudo desse lado, aí eu vou virar, tem aqueles palitinhos bacaninhas, aquele, aquele, ó, boa, vai ficar assim, agora a gente vai montar, na hora de você vir, pessoal, o triple deca, é o seguinte, você vai colocar um palitinho em cada um, ó, nem precisa na verdade, porque para comer, dá para comer assim, a gente vai pegar um palitinho, só para ter certeza de que ele não vai, olha como ele vai ficar no prato, olha o que é isso, um palitinho em cada banda, esse sanduíche é aquele sanduíche que você está com uma galera, na praia, pintou um camarão, você tem um pão francês, tem uma manga, você vai fazer um sanduíche, vai falar para a galera assim, eu vou fazer o melhor sanduíche do mundo, o melhor sanduíche que vocês já comeram na sua vida, e ninguém vai acreditar, você pode fazer, com certeza, que vai ser o melhor sanduíche que eles comeram na vida deles, garanto para vocês, olha só, ainda vou colocar aqui no meio, olha o que que é isso, agora a gente vai pegar um pouquinho de batata chips, e colocar, porque todo o clube sanduíche que se preza, vai ser servido com um pouquinho de batata chips, nossa senhora, e se você quiser, você pode ainda botar uma salsinha aqui, e enfeitar, mas basicamente, está pronto, nosso triple decker de camarão, anos 70, Miami Beach, agora vamos degustar, vamos provar, vai lá, pula para cá para dar a primeira mordida, vamos tirar o palitinho, vai, aperta, aperta, e morde em cima do prato, diz, tá bom? Muito bom, deixa eu ver, tira o palitinho, não esquece de tirar o palitinho para comer né pessoal? Vou pegar o menor pedaço aí, hummm, hummm, triple decker de camarão em manga, boa noite pessoal.